Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo, eu, Phelps, pra gente trazer mais um vídeo aqui de Surdomoodlecraft, essa série que a gente tanto gosta de fazer e vocês tanto gostam de assistir, e aí, Phelps, tranquilo? E aí, cara? Tranquilo, cara, depois desse último desafio aqui que você gostou muito... Ah, eu adoro, eu adoro o desafio de parkour, eu amo o desafio de parkour. Dá pra perceber, cara. É, então. E como a gente disse no último vídeo, foda-se vocês, vocês já sabem o que a gente vai fazer, e... tô brincando, a gente já explicou muitas vezes como é que funciona a série, então se você quiser, você assiste os episódios de antes, a gente explica como é que funciona, e a gente vai direto pra aqui pro que interessa, que é mutar o microfone e fazer desafio. Bora, Phelps? Exatamente, bora lá. Botando... Pronto, tô mudo aqui já, o Phelps tá mudo lá, e... troféu joinha pra nós, bora. PÁ! PÁ! Beleza, tamo aqui no desafio 40, segundo a galera falando nos comentários, são 50 desafios, então só falta um... quer dizer, só falta 10, só falta 10, um pouquinho só. Vamos ler o que... vamos dar uma dormidinha aqui, e vamos ler o que o cara tá falando pra gente ir. O último desafio foi importante ler, se vocês lembram, foi importante ler. Ah, por que você... por que você... Pelps, por que, Pelps, você queimou a árvore, por que você queimou, por que? É, por que você queimou minha linda sala verde? Eu nunca deveria, nunca deveria te dar do Intestil. O que você estava... o que eu estava pensando? É, o que você estava pensando? Bora! Bora! Agora sou eu? Tá bom. Outra vez eu perdi, eu perdi no Power Wink. 3, 2, 1... Tô sem pressa de contar, cara. Tá, a gente vai pra cima agora. Beleza. Ótimo. O que temos aqui? Tá. Não tem nada aqui. É você, cara. Não tem nada aqui. Opening Cake Room. Tá. Consegui. Haha. Já? Faço assim? Nossa! Que difícil esse bagulho. Cara. Ó, o desafio mais difícil de todos. De todos, o desafio mais difícil. Chega, para, mano. Para, muito difícil, velho. Bora. 41, galera. 41. Vamos dar uma dormidinha aqui, porque dormir é importante. Vamos dar uma lida no que o cara tem pra nos dizer o troll maldito, criador do mapa. Placa. Isso é o começo de uma sala muito chata. Bem, esse teste é bem tough. É puta chata. Um de vocês vai gravar. O outro, o que tá gravando deve pegar a porta da esquerda, mas a gente tá os dois gravando, então fodeu. Ah, cara. Ele falou um monte de bobozeira. Ele falou para de enrolar e vai ver os botões. Tá. Você? Ah, de novo. De novo para o Emperor. Par, par. 3, 2, 1. Não, mas você ganhou. Você ganhou. Tá. Beleza. 3, 2, 1. Vai. Tá, o que que temos aqui? Que legal. Botõezinhos reset. Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente. Tá bom. Eu espero que ele vai fazer mesmo. Temos um desafio muito chato pela frente, imagino eu. Tem uma sala de 1, 2, 3, 4, 3, 3, 7, 8, 9, 10. E um botão reset. O que é isso? O que é isso, menino? O que é isso, menino? Você quer te matar? Peraí. Eu vou, cara. Fechou dois lados. Peraí. Esse não. Não. Fala muito. Eu já usei todos. Caramba. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que que era. Outro desafio. Peraí. Ah, cara. Sai daqui. Tô nervoso. Cara, esse foi o desafio mais chato pra mim de todos, velho. Foi chato, cara. Não tinha nada pra fazer. Eu vou precisar pegar a visão dele pra colocar no meu vídeo. Foi muito chato. Ok. É... Sejam prontos pro pior desafio de todos. Não. Seriamente. Sério. Esse vai ser o pior de todos. O pior de todos. O pior de todos. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Ops. Você foi bem. Eu tenho que matar você, mas eu não foi possível. Aí eu só preciso. Erro. Erro. Missing Parts. Erro. Tá, a gente tem que fazer um código. Tá, a gente tem alavancas aqui. Ahn... Será? Ah, tá. Entendi, entendi. Entendi. Esse aqui. Ativa. 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 Ou não. Ao contrário. Vou botar tudo, vai. Reset. Vamos lá. Ativa. Não, não ativa esse aqui. Esse aqui ativa. Esse aqui não ativa. 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 Não ativa. 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 Não ativa. Ativa. Consegui. Consegui. Depois explico, velho. Depois explico. Depois explico. Ah, eu sempre quis fazer isso. Mais um, mais um. Continua. É... 43. 43. Caralho, quanta placa, velho. Olha isso, mano. Quanta placa, velho. Deixa eu dar uma dormidinha aqui. Acho que a gente vai ter que... Depois dessa coisa, a gente vai ter que brigar. Tá. É um ringue isso aqui, velho. Vou te socar, velho. É... Isso aqui foi um pouco estúpido. É... Alguns rapazes querem dar feedback sobre esse mapa. Eles disseram que tudo bem. O que é estranho, porque... Eu tenho um monte de bugs. Todos esses dias, ninguém disse que... Tudo está certo. Exceto pela história. Então... Jellwee... É... O Jellwee quis escrever... Não quis escrever essas placas aqui. Porque minha... Porque minha gramática é horrível, ok? O problema é que eu não... Eu não escrevo nada. Fica engraçado, porque... A primeira placa de dica... Ah, velho. Vai tomando cura essa placa, velho. Não estou escrevendo. Vamos. Para de ler, velho. Porra, velho. Blá, 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 blá. O que é que tem aqui? É um monte de blá, 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 velho. Porra. Não dá para aguentar esses caras que ele vem. O que é isso? Trilho. Tem um botão. Três. Dois. Um. Ó, ó, ó. Ó, ó. Olha ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Tem uma placa lá. Tá. Então vai. Ah, o que você quer me mostrar, velho? Mostra para mim, vai. Tá, que papel. Que papel, velho. Tá bom. Ah, não. De novo, de novo. Não, de novo, de novo. É! Eu tenho um papel. Ah, beleza. Beleza. Eita. Água. Pera aí. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Não, eu vou morrer abogado. Eu vou morrer abogado. Sobe, 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 sobe. Ah, sobe, sobe. Vem, vem, vem. Não, morre não, morre não. Por que saiu, velho? Por que? Ó, mas você... Você tá muito nervoso, velho. Tá muito nervoso. Bora, bora, bora. Mais um, corta. Mais uma, corta. Beleza, vamos mais um, então. Bora, 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 bora. Episódio 44. Vamos dar uma dormidinha aqui. Desculpe, eu ter feito todos esses testes, eu esqueci de limpar um pouco essa bagunça. Ah, que bonito. Que bonito isso. Você esqueceu de limpar essa bagunça. Não, esse é o lugar aí, se foda você. Vai. Vai, três, dois, um. Bora. Um, o que temos aqui. Não dá pra subir, não dá pra vim pra cá. Ai. Peraí, vamos. Tá. Dois, um. Que isso? Peraí, peraí. Vai. Aperta, aperta. Volta, volta. Peraí, é parkour em dupla. Parkour em dupla. Acho que eu não entendeu. Vamos lá. Eu sou ótimo em parkour. Eu sou profissional em parkour. Vamos lá. Dois, um. Cara, mas não dá. Tem a porra do... Não dá sem... Nessa bosta, desse negócio. Que raiva. Vamos de novo. De novo. É, eu sei. Vamos lá. Vamos de novo. Eu sei que é bem na pontinha. Eu sei que é bem na pontinha. Que raiva. De novo, vai. De novo, vai. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo. De novo. De novo, vai, cara. Que raiva. Eu odeio isso aqui, vai. Três, dois, um. Tô colado na teia. Tô colado na teia. Peraí. Peraí, eu tô colado. Eu tô colado na teia. Eu tô colado na teia. Agora foi, vai. Aqui, ó. Vai. Peraí. Travou. Ah, foi. Três. Três. Dois. Um. Beleza. Chega. Chega. Chega, Fio. Chega. Tá ficando tudo bugado aqui, cara. Chega. Tá ficando tudo bugado. Das coisas aqui, né? É, eu vou passar em cima do negócio, ele não anda. É, ele não anda mesmo. Você tem que agachar e apertar o botão. Não, eu pulei aqui assim, ó. Ah, tá. Eu não consigo pular. Não, pula antes de chegar no negócio. Ah, tá. Ah, olha só que esperto. Eu agachei. Eu agachei. Mas beleza. É que você ia me explicar lá no negócio das gravel, da tocha, da areia? Ha, então... É... Eu não sei, eu entendi você falando que era o seguinte. Que é quando tá gravel por cima, você ativa. E foi isso que eu fiz. Você olhava. Tinha um em cada coluna. Eu entendi isso também, mas eu percebi que você tava ativando, tipo... Não do jeito que tava lá. Não, mas é... Não, é tipo, você olhava assim, ó. Que tinha gravel por cima, você ativava a alavanca. Pronto. Ah, tá. Você olhava qual que era e ia ativar a alavanca quando tinha gravel em cima. Ah, tá. Então era o que eu tava pensando mesmo. Eu acho que eu não acompanhei você fazendo. E pra mim você tava fazendo uma coisa aleatória. Não, é que, tipo, eu fiz uma vez e eu dei o errado. Porque eu acho que eu puxei errado. Eu apaguei tudo e fiz de novo, entendeu? Ah, entendi, entendi. Qual que foi o primeiro? Eu não sei, eu não vi. Primeiro foi o quê? Tinha uma sala. Aquela lá da primeira que ele falou que um ia filmar e o outro ia ser um saco. Foi da corrida? Não, não. O segundo, então. Esse primeiro foi da corrida. O primeiro foi muito fácil, cara. Um e a filmar. Nossa, eu juro que eu não lembro. Como que era? É o que você teve que pular o negócio e comecei a apertar os botões e aí você conseguiu fazer. Ah, tá. Do seu lado tinha só botão? Tinha. Tinha uma sala com oito botões e oito blocos. Então, aí que tá. Você tinha que apertar os botões certos pra aparecer os blocos pra conseguir fazer o pulo, entendeu? Era isso. Ah, é que eu não vi o que você fez. Não, beleza. É, então. Não dava pra você ver, meu. É, foi tão legal aquele lá. Não, deve ter sido muito, muito, muito diálogo. Foi emocionante, cara. Foi, assim, uma diversão sem tamanho. Foi emocionante. Eu entrei na sala e tinha oito, oito pistões com oito, quer dizer, oito botões com oito luzes. Era muito louco, cara. O desafio mais da hora de todos. Pra mim, ah, pra mim eu caía. Aí, tipo, você apertava um, o trampo tampava, assim, era bobinha. Cara, vai ter outra coisa, ó. Tá acabando, viu? 44, cara. 44, cara. São só 150, velho. Tá quase lá, cara. É sério. Ah, não. O pessoal tava falando que era 50, né? Então, tá quase, tá quase. O pessoal falou que é 50? O pessoal falou nos comentários que era 50. Ah, tá. Então, beleza. Ainda bem, né? O pessoal é 150. 150, louco. Até 2016, né? É. Rumo a 2016. Então, vamos acabar? Vamos acabar aí. Agora é minha vez. Não, só vou acabar agora. É minha vez. Então, é isso aí. Dá like, mas vocês gostaram do vídeo. Favoritos, vocês gostaram. Mas ainda, o meu vídeo vai estar no vídeo do NoFaxo aí na descrição, se você quiser assistir. Você tem que assistir. Assista. O vídeo do NoFaxo vai estar na minha descrição. Assista também. Vai estar o meu Facebook no meu canal. O meu Twitter no meu canal. Na descrição do NoFaxo vai estar o Twitter e o Facebook dele. Acompanhe isso, que é muito legal. É muito legal mesmo. Sim. Veja a visão do outro. É isso que eu já falei. Não tem muito... Sai daqui. Não tem muito o que falar. Tipo, é... É básico. É isso. Papai, você tá me querendo contar. Eu quero jogar você na teia, velho. Consegue. Ainda bem. Acompanhe eu, pulo na teia. É, você não viu aquela hora que eu tava preso na teia, né? O quê? Você falou, aperta o botão contando, eu fui preso na teia. Eu não vi. Eu não vi o que eu não vi. O Felps, eu tô preso na teia. Eu tô preso na teia. Eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Ah, beleza. E é isso aí, galera. É isso aí. Fui. Muito obrigado por todos que assistiram e fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.